Hum! Confisco, documentário da HBO Max. Agora você imagina, você tem ali o seu dinheirinho guardado, o seu investimento. Aí vem o governo e te diz assim, você vai poder sacar 500 reais, tá? 500 reais. O excedente a isso vai ficar pra gente por 18 meses, você não vai poder mexer. E você guardou tudo no banco. E aí o governo confisca 80% desse teu dinheiro de um dia pro outro. Pois isso aconteceu no Brasil, você que viveu já sabe o que aconteceu. Você que tá na escola deve estudar isso. Mas pra sair dos livros, né, pra gente ver, tem esse documentário que vai mostrar o impacto que isso causou em uma família aqui no Brasil. Também vai mostrar porque que o governo fez isso numa extensa entrevista com a economista na época, a famosa Zélia Cardoso de Melo. Que hoje mora belíssima em Nova Iorque. Enquanto várias pessoas perderam seu dinheiro e até hoje não conseguiram se recuperar. Assim, pra entender essa história triste aí que tá cravada no tecido social brasileiro, É muito bom assistir esse documentário. Um país que confiscou o seu dinheiro ali por 18 meses. É um país, bicho, que é capaz de tudo. Tudo.